A gente vai ajeitar o processo! Pode, não pode, claro que pode ser você! Pode crer! Não tem que salvar o fato do rato Não falta aqui não fala que a cabeça tá do rato A sua fila é forte não a fala não tá Não tem tanto! Não tem tanto! Não tem tanto, não dá Não tem tanto! É puro de qualquer outro! A gente vai ajeitar o que leva A gente vai ajeitar o que leva Lenga, lenga, blá, blá, blá Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá Não quero ouvir falar Lenga, lenga, blá, blá, blá Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá E todo mundo quer falar Lera, 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 blá, blá Lera, lera, blá, blá, blá Blá, blá, blá Lera... Lera, lera... Aplausos